As fortes chuvas de maio Tiveram a culpa do meu parecer Quando contigo eu estava A caminho da igreja começou a chover A chuva caía cruelmente A igreja distante, pobre de mim No salão procuraste abrigo E foi ali mesmo que eu te perdi Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Recordo as horas felizes Que passei a seu lado Sabes porquê? Hoje eu tenho de tudo Só me falta teu amor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor Hoje quando cai a chuva Choro lembrando o passado Recordo as horas felizes Recordo as horas felizes Que passei a seu lado Sabes porquê? Hoje eu tenho de tudo Só me falta teu amor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor Aquelas chuvas de maio Foi causadora da minha dor Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Visto derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre feliz Sou um homem caído Tenho sofrido demais Sem você Perdi toda a coragem Não tenho vontade Mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Como ele vai? Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Posso tocar a canção E já começo a então recordar Com ela Como ela maschuga E netta em mim Já começa a chorar 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 Uma dose de uísque Começou o nosso caso Aumentou o nosso calor Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparando-se a bebida Foi igual até demais Deliciosa Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Não pensei naquela hora Que o prazer daquela dose Terminasse logo após O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um uísque Não há jeito que te risque Do meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você O que restou de você E o que restou de você É um o que restou de você Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nestas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Meu Deus, não sei rezar Perdoe, por favor Perdoe, por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu hoje estou tão triste Perdoe, por favor 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 Perdoe, por favor